As roupas em português. A bermuda, a bermuda, a saia, a calça, a calça, a camisola, a camisola. A meia, a meia, a calcinha, a cueca, a sunga, a sunga, o casaco. O terno, o terno. O short, o short. O paletó. O pijama. O pijama. O vestido. O colete. O colete. O biquíni. O biquíni. O maiô. O maiô. O maiô. O sutiã. O sutiã. O sutiã. Acessórios. O chapéu. O chapéu. O chapéu. O chapéu. O boné. O boné. O boné. O gorro. O gorro. O cinto. O cinto. O cinto. O cinto. O colar. O colar. O colar. a aliança, os brincos, o lenço, o cachecol, o cachecol, a pulseira, a bolsa, a gravata, a tornozeleira, a canga, a canga, sapatos, o chinelo, o chinelo, o tênis, o sapato social, o sapato de salto alto, o sapato de salto alto, a sandália, a sandália, a bota, a bota, a sapatilha, o sapatênis, o sapatênis, a alpargata, a alpargata, a pantufa, a pantufa.